Uma mesa preparada para mim Na presença dos que são contra mim O seu corpo e o seu sangue derramou Assim que eu luto minha terra Uma mesa preparada para mim Na presença dos que são contra mim O seu corpo e o seu sangue derramou Assim que eu luto minhas guerras E eu creio que a morte venceu E a voz levantarei em louvor pelo que fez Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim, é assim Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Pelo vale, irmã minha junta-me Certo, misericórdia e bondade segue em mim Minha salvação, louvor e gratidão Assim que eu luto minhas guerras E eu creio que a morte venceu E a voz levantarei em louvor pelo que fez Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Parece que eu luto minhas guerras Parece que eu luto minhas guerras Parece que estou cercado Mas estou guardado Parece que estou cercado Mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Assim eu luto minhas guerras Assim eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras É assim Parece Parece que estou sentado Mas estou guardado por ti Parece que estou sentado Mas estou guardado por ti Parece que estou sentado Mas estou guardado por ti Parece que estou sentado Mas estou guardado por ti Parece Parece que estou sentado Mas estou guardado por ti Parece que estou sentado, mas estou guardado por ti É assim que eu luto minhas guerras É assim que nós lutamos É assim, é assim É assim que eu luto minhas guerras É assim que eu luto minhas guerras É assim que eu luto minhas guerras É assim, é assim É assim que eu luto minhas guerras É assim que eu luto minhas guerras É assim, é assim É assim que eu luto minhas guerras Ac風 que lutou minhas peias É assim, é assim Ac風 que lutou minhas peias Ac風 que lutou minhas peias É assim O Senhor do Minha Terra 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 Esse é o último nome dele com suas palmas O Senhor do Minha Terra